O crescimento econômico do Rio Grande do Sul foi maior do que a média nacional em 2013. Eu sou o jornalista Newton Schiller e o programa Matiando com o Governador já está no ar. Bom dia, Governador Tarso Genro. Bom dia, Schiller. Bom dia, gaúchas e gaúchos. Então, Governador, o crescimento da indústria da gaúcha foi de 6,8% no ano passado. O que contribuiu para que o Rio Grande do Sul chegasse a esse patamar de destaque? Investimentos do Governo Federal, políticas e investimentos do Governo Estadual e confiança para a atração de investimentos externos ao Estado e externos ao país. Isso gerou uma situação virtuosa aqui de investimentos na indústria, na criação de empregos, crescimento econômico do Estado, que faz uso, inclusive, a melhor mão de obra que existe no país, que é a mão de obra dos trabalhadores gaúchos e a capacidade empreendedora também dos nossos empresários locais. Porque muitas empresas locais aqui do Estado duplicaram as suas plantas em função de políticas desenvolvidas pelo Governo do Estado. Como, por exemplo, na área metal mecânica, a indústria de pivôs, em função do Mais Água, Mais Renda, ela estourou a boca do balão. Agora, Governador, a Mitsubishi está chegando agora no Rio Grande do Sul. Como é que ela se agrega à base produtiva gaúcha? Essa é uma diferença essencial do projeto de desenvolvimento industrial que nós constituímos dos anteriores. É que nós privilegiamos empresas que venham aqui ou façam compras na indústria gaúcha e encomendem serviços da indústria de serviços gaúcha, como, por exemplo, a companhia iugandense Celulose, que já comprou um bilhão, motivou, portanto, o desenvolvimento econômico das indústrias locais e aquelas que vêm aqui se associam. Essa empresa Mitsubishi veio aqui e se integrou com a empresa local de elevadores, trouxe tecnologia, trouxe recursos e vai, certamente, a médio prazo, duplicar a sua produção com uma qualificação tecnológica extraordinária. O que está acontecendo aí com o Rio Grande do Sul, que, na verdade, ele está atraindo esses investimentos aqui para o Estado? Primeiro, tem uma confiança política no projeto que nós representamos. Enquanto que aqui, alguns eventuais representantes aí de determinados setores semeiam uma certa desconfiança, nós semeamos confiança. As pessoas veem que o nosso projeto é consistente, nós temos financiamento, temos agências públicas de financiamento, temos projetos de infraestrutura, temos incentivos para a produção e inovação tecnológica e temos uma conjugação de fatores políticos também, que é o fato de que os industriais gaúchos, principalmente do interior do Estado, aqui no Porto Alegre também, a grande Porto Alegre, mas principalmente do interior do Estado, estão sentindo a pujança do crescimento do Estado, inclusive que vem da agricultura familiar, da agricultura companhia e do agronegócio. Isso aí cria uma expectativa positiva e os investimentos deslancham. Governador, o setor primário teve uma contribuição expressiva no crescimento econômico. O valor da produção chegou a R$ 32 bilhões, 45% a mais do que em 2012. O programa Mais Água, Mais Renda, ele teve uma importância fundamental em tempo de estiagem. O que eu lhe pergunto agora é o seguinte, qual é a garantia de manutenção deste programa? A agricultura tem muitas dependências. Ela depende do financiamento, por exemplo, e aqui nós temos órgãos de financiamento locais muito fortes por dentro do nosso plano safra. Depende do tempo, depende de São Pedro, como diz o agricultor, que tem sempre uma influência naquilo que vai acontecer, e tem uma dependência também das tecnologias. E aí entra a questão da irrigação. Então, nós aqui no Estado temos já um programa de irrigação que é considerado um exemplo hoje para o Brasil. Isso aí interfere até na boa vontade do agricultor, ter confiança no seu trabalho, plantar e produzir. E isso está acontecendo aqui na agricultura gaúcha e vai acontecer também esse ano, no ano de 2014. Agora, governador, nos últimos três anos o governo criou 328 projetos de investimentos no valor de quase 31 bilhões de reais. Isso significa mais de 54 mil empregos gerados aqui no Rio Grande do Sul. Mas, ainda assim, o senhor defende que é necessário rever o indexador da dívida dos Estados sob pena do Rio Grande do Sul recuar no crescimento econômico. É isso mesmo? É isso porque o Rio Grande do Sul está apagando uma história de 30, 40 anos de deterioração do financiamento público aqui no Estado. Isso não é uma questão especial de um governador ou outro para trás de nós. É todo um processo de abalo que as finanças públicas tiveram que tem que agora ser revisado. Não é justo, por exemplo, que a União coloque seus papéis no mercado financeiro global com juros e que nos cobre os juros mais elevados do que esses juros que ela põe em seus papéis. Então, tem um desequilíbrio hoje que fez que Estados como o nosso estejam agora financiando a União. Não somente pagando o adido, mas financiando a União. Então, isso aí tem que ser invertido. E o Rio Grande está unido para que haja uma resturação da dívida pública com a aprovação desse projeto. Qual é a sua expectativa em relação à mudança desse indexador? É uma luta política, porque isso aí não depende da vontade pessoal da presidenta. Isso é uma correlação de forças. À medida que você consegue refinanciar os estados, você desenvolve interesses regionais, inclusive, às vezes, contraditórios. Então, o Rio Grande tem que estar unido e exigir a votação pelo Senado. Independentemente de qual seja a posição contingente do governo. Quer votar mais adiante, quer votar agora, quer votar mais tarde, quer uma coisa natural. Então, nós temos que fazer um esforço político unitário para que haja a votação desse projeto. Governador Tarso Genro, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. O programa Matiando com o Governador volta na próxima semana. Até lá.